e salve salve galera bom dia boa tarde boa noite aí de boa e aí tomei um suco ali gostoso pra caramba aí começou chega a descer o meio rasgando bom galera hoje são quatro quarta quarta quarta-feira dia seis de abril já são nove horas da manhã eu acho não sei que horas são que eu tô perdido no horário o vídeozinho da semana só que esse vídeo é diferente porque não vai ter edição galera vai ser assim no grosso que nem motovlog das antigas sem edição sem nada né e aí a gente não vai botar música de fundo vai ficar meio que na tora e a gente vão ver o que a gente fala agora nós vamos ali na numa concessionária nossa parceira de marca para não dizer concorrente qual é aquela moto ali cb500 e a cb500 x cb500 parece muito com o c750 e vamos lá na nossa parceira de marca pegar uma câmera de ar que tem lá e aí cês vem comigo não sei quanto tempo vai dar de vídeo o importante é cumprir com a promessa ontem eu postei o vídeo primeiro era nove e meia da noite cara porque tem todo aquele processo de edição e tal blá blá aí eu decidi a não editar o vídeo essa semana ou seja filmei tirei da câmera já foi direto para o youtube sem edição sem nada e aqui é cartório vital tem que achar o cartório Pereira mas eu acho que tem aqui o antigo cartório Pereira então voltando é não vai ter edição não vai ter musiquinha de fundo não vai ter final boa tarde boa noite ou alguma hora de cedo saiu da câmera vai direto para o youtube eu já falei isso né tô falando de novo viu porque eu edito vídeo e aí você vem comigo e aí nós vamos que vamos ver o que que dá porque eu decidi fazer assim porque galera a gente faz a edição e eu vou postar só de noite e é complicado porque para editar um vídeo demora para renderizar e tal blá blá aí demora para postar também no youtube então tem todo esse procedimento e aí e aí a gente demora muito ontem eu postei um vídeo era nove e meia da noite ou mais né o vídeo de terça-feira vem de terça-feira galera tá vendo hoje então eu vou ver se eu consigo até uma hora da tarde apostar esse vídeo aqui são quase dez horas nove e pouco acho que é nove e meia acho não sei tô perdido de horário e aí nós vamos que vamos tá beleza galera vamos lá e vocês vêm comigo não quero demorar muito não para o vídeo não ficar muito longo porque querendo não o vídeo longo fica meio complicado quando não tem assunto mas eu falo para caramba velho você é doido mesmo não tendo assunto eu falo para caramba você é doido sem tagarela meu deus meu deus um sinal atrás do outro meu jesus a gente chama de sinal aqui na verdade o nome é semáforo 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 a farol pronto é meu brother vídeo de ter de quarta-feira vamos que vamos lembrando que esse vídeo inspirado no nos vídeo da mídia ck na qual ela tá fazendo também o vídeo assim só que ela tá fazendo o mês todo eu falei que ia fazer só uma semana só uma semana para mim é o suficiente espero que fique bom é bora colega vai abrir não soltar demais aqui tá piscando tá piscando é minha câmerazinha na gopro mas ela pisca tá tá bom então tô indo por aqui pelo pela avenida ter fé fazer 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 e vamos que vamos nessa pegadinha de boa tranquilo na tranquilidade na na calma vamos lá vamos lá galera olhe souza motos aqui a gente vem desde o carro do carro para quem não sabe que moto é do carro é aquela as motos chinesas que ela tem ela é similar a ronda doida né ela parece muito com as motos da da ronda aquelas titã olha o cara botou uma ponteira ali na na xj dele ficou estranho para caramba e vamos que vamos ai buraquera doida e é isso aí rapaziada vou finalizar vídeo por aqui para não ficar um vídeo chato sem muito assunto só falando besteira e peço que Deus abençoe cada um de vocês muito obrigado por tudo e até amanhã galerinha tamo junto sempre beleza forte abraço a nós E aí